Adorei o cabelo dele. Deixa eu ver. Olha o cabelo dele. Deixa eu ver. Ainda bem que ele foi na barbearia. Está maravilhosa. O João tem muita sorte. Ela também tem muita sorte de estar com o João. Os dois se completam. A gente deseja toda a felicidade que ele tem para eles. Olha que chato. Irmão! Vamos lá! Vamos lá! Porque uma amiga Ela larga tudo e vem A hora que você precisa Ela larga tudo e vem socorrer Então que essa amizade de vocês Seja eterna Que Deus abençoe Que vocês continuem sempre Obrigada Obrigada O passarinho que saiu do rio Ele está pronto sozinho E vejo a Deus para que ela seja imensamente filhosa Ela é esposa Que ele também é maravilhoso É mais ou menos que Deus É mais ou menos que Deus Sabe, é muito grata A gente sabe É mais ou menos que Deus Amém 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 Música Vai caindo o mundo? Sim Sim, tem coberto Não, pra chegar inclusive até o carro Pra chegar até o lugar Tem lágrima d'água no chão mesmo Com a bênção da chuva A chuva tá bem abençoada, né? Olha o cheiro de chuva Olha o cheiro do fundo do chão Música 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 For the generation to come Can find love and peace What we left them So I wanna tell you over and over again Brothers, sisters Listen to me From the heart Come on Oh Come on Where Do we go from here 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 Tell me Welcome to the realest century Come on We Take the scene Take your life Plot it all In the black and white And the real life We dream Is the brown kings And the brown queens I like to think the best of me Still hiding Is the brown queens Up my sleeve They love Tell you Stay Inside Inside the lights But Something's Better On the Outer side I want to I want to throw To the halls In the high school I want to scream That will differ My looks I want to fight There's the sunshine The real world There's the sunshine In the high school In the high school The real In the high school That it's In the middle The rain Is the dry And the eighth And the Of the sea And the Of the sea And the Of the sea Se inscreva no canal. 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 e o olhar calou no coração, como se fosse um fio condutor de uma energia radiante que colocasse dois corações em uma só sintonia. A aproximação de duas vidas fez com que se tornassem um só coração e uma só alma. E hoje é, então, o momento de vocês coroarem esta trajetória com o matrimônio. Coabitarão, viverão mais próximos, dividirão os mesmos espaços físicos, os mesmos bens, estarão participando mais intimamente da vida um do outro. De agora em diante, vocês irão se esbarrar nos erros e também nos acertos. Irão perceber as virtudes e os vícios de um e outro. E terão que ser, um para o outro, a compreensão nos momentos difíceis, a sabedoria na escolha dos caminhos a serem trilhados, a maestria de serem amigos, conselheiros, esposos e pais. Que o futuro de vocês, a vida ao lado da pessoa que você ama, seja bastante leve, seja iluminado e de muitas alegrias e de muitas conquistas. Usem estes dons imensuráveis que vocês trazem consigo na construção de um lar alicerçado na ética, nos bons costumes, nos valores que vocês trazem de uma e de outra família. E os filhos que, porventura, vierem, que sejam, de fato, pessoas igualmente valiosas, honradas, tanto na família quanto na sociedade. Eles vão agora fazer o consentimento. Caros noivos, o motivo de estarem aqui é para se unirem no matrimônio. Por isso, diante de todos os presentes, eu vos pergunto, vocês estão aqui de livre e espontânea vontade para assumirem um ao outro no matrimônio? Sim. Sim. Voltados, então, um para o outro de frente, vocês farão o consentimento deste ato, se acolhendo mutuamente. É, meu amor, quem diria, né? Que depois de dez anos de uma feliz coincidência geográfica, você, nascido em Catanduva, criado em Santa Fé, estudando em Sorocaba, foi encontrar lá em Foz do Iguaçu uma Campo Grandense, no caso eu. É, e que depois a gente estaria aqui com essas pessoas tão especiais para a gente, celebrando o nosso amor. Eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, por ter você como meu companheiro nessa jornada terrestre, você, essa pessoa tão amável, inteligente, bondosa, que eu tanto admiro e que me inspira e me incentiva a ser a melhor versão de mim. Eu prometo te amar, te respeitar, ser sua amiga, sua confidente, sua parceira no crime, não, no crime não, na vida. E eu te amo, mais que ontem, menos que amanhã. Eu vou precisar de cola. Quer que eu segurei? Eu vou precisar de uma cola. Eu que nunca colei. E sem óculos. Sem óculos? Não. Bom, foi lá nesse dia 19 de julho de 2010, 10 anos. Quando eu te encontrei, eu te vi, eu tive a certeza de ter visto o sorriso mais lindo da minha vida. Você disse poucas palavras e me apaixonei por você na hora. E demorou pra você me aceitar, né? Algumas horas. E foi lindo, porque foi como hoje, num dia, com a chuva caindo, Deus abençoou a gente lá. Deus tá abençoando a gente hoje aqui. Tudo que você faz me inspira. Você é uma sonhadora com os pés no chão, assim como eu. E nesses 10 anos de história, a gente já passou por tanta aventura, até agora, chegando em Campo Grande. E é incrível como você me traz uma calma, uma paz pra gente ultrapassar essas coisas. A gente fez muitos planos pra gente chegar até aqui. Muitos planos. A gente teve que planejar muito bem pra gente conseguir chegar até aqui. Os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que estão aqui, sabem o quanto foi difícil pra gente, mas como a gente nunca desistiu um do outro. E como quantas vezes a gente pegou ônibus pra se ver, quantas vezes a gente teve que pegar avião pra gente se ver, até chegar aqui. E desde sempre, a gente nunca perdeu a fé de que a gente ia conseguir um dia viver junto. Desde sempre, a gente desviou quase tudo, né? Até mesmo o nosso prato preferido naquele restaurante. Quando ainda as coisas estavam bem mais difíceis do que hoje, né? Quem poderia imaginar que a gente, mesmo com tanta distância, a gente ia conseguir construir algo tão genuíno, tão forte, tão bonito, que inspira tanta gente, mas que me inspira todo dia acordar e te ver. Quem diria, Bárbara, que a sua fé ia te fazer chegar até aqui e ser a perita da nossa família? A perita do CSI? Você sabe que eu não canso dizer o quanto eu sinto orgulho de você, o quanto eu te admiro, o quanto eu quero você pro resto da minha vida. A gente chegou até aqui com muita dedicação e amor. Eu tenho certeza que esse aqui é só mais um começo da nossa trajetória, da nossa listinha. Hoje a gente tá dando mais um tique nessa listinha. E a gente tem repetido quase que diariamente como Deus é bom, como Deus tem sido bom com a gente. No dia de hoje e pra finalizar, eu peço ao Senhor Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos acompanhe em cada palavra, em cada pensamento, em cada ação, pra que a gente possa viver junto em paz, em harmonia e construir nossa família daqui em diante. E hoje, dez anos depois, eu posso dizer com a boca cheia que você é a mulher que eu escolhi pro resto da minha vida. Gratidão, meu amor. Gratidão por ser mais daquilo que eu sonhei. Eu te amo. João e Bárbara, tudo isso que vocês falaram um ao outro se traduz na palavra amor. E o Paulo, quando ele escreve a comunidade de Coríndios, ele faz um poema sobre o que é o amor. E neste poema, ele demonstra dezesseis adjetivos do que é e do que não é o amor. Vou fazer a leitura bíblica pra vocês, já é conhecida de todos, mas procure fazer com que ela cale no coração de vocês nesta tarde, neste início de noite. Paulo diz assim, Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que time. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a fé, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos e ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Venho usar adjetivos agora. A caridade, o amor, é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se regozija, não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Esta é a palavra de Deus na vida de vocês, então. E se não fosse este amor, tudo isso que vocês falaram, a geografia que parecia insistir em colocá-los distante, as dificuldades em pegar ônibus, avião, para encontrar um ao outro, a dificuldade dos encontros, se não houvesse o amor, nada disso estaria acontecendo agora. Se não fosse a trajetória doída, às vezes, amarga, salgada, penosa, que vocês passaram ao longo destes 10 anos para chegarem aqui, se não fosse o amor permeando como um fio de ouro a vida dos dois, nada disso adiantaria. Então tenha firme certeza que o amor está dentro do coração de vocês. Vocês são pessoas abençoadas e iluminadas. E que hoje nasce uma nova pessoa chamada João Bárbara, porque os dois são uns, são um agora. Os dois são, é, os dois são, esse português nosso às vezes derruba a gente. Os dois são uma só pessoa de agora em diante, tá? Então façam de tudo para que esta aliança, este amor, este elo que é soldado a fio de ouro, que é provado num fogo quente, que é provado numa fé, numa esperança, nesta gratidão de um para com o outro, seja sempre perpétuo, tá bom? Muito bem. Convido agora o senhor a trazer as alianças do casal. João e Bárbara, as alianças, elas externizam, elas concretizam todos esses sentimentos que brotaram dentro do coração de vocês. Sobretudo, a aliança, ela externiza e concretiza o amor, a fidelidade, o respeito, a amizade que existe entre vocês. Lembra então que a aliança, ela é feita de um metal muito raro, né? Foi encontrado por um garimpeiro, este garimpeiro deve ter viajado longo trajeto para entregá-lo ainda a um valor mínimo a um ourive que com muita dedicação pegou o maçarico e num fogo quente temperou este metal para que ele fosse a cada instante se deixando moldar, abrilhantar ao ponto de unir as duas pontas e formar então esse círculo, né? Esta trajetória da pedra, ela e da joia que chega aqui é parecida com a de vocês, né? Os desencontros, os trajetos, o fogo quente, pode-se ter interpretado aí nas paixões e também nos problemas diários, né? Mas o importante é que aos poucos vocês experimentado neste amor, neste fogo quente, foram se deixando moldar e a cada processo do namoro, né? Do noivado, do matrimônio, vocês foram se aproximando ao ponto de essas duas pontas formarem uma aliança, né? Um só corpo ou um só espírito. Então não deixem nunca morrer, vocês portarão esta aliança no dedo e toda a sociedade vai perceber agora que ali existe um casal, né? Aliançado no amor e na fidelidade. E isso será motivo de respeito ainda mais dentro da sociedade. Então, olhe o compromisso que vocês têm, não só um com o outro, mas de levar esse legado, né? de família para todos sempre, tá? Então que Deus esteja aqui abençoando a vocês, mas sobretudo esta aliança que se formou no coração de vocês. O João vai pegar a aliança da Bárbara agora. E a Bárbara vai pegar a do João. Isso. Bárbara. Bárbara. Receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Amém. na mão esquerda, Bárbara. Olhando para o João, diga para ele, João, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Convido todos a ficarmos em pé novamente. Gente, nós vamos pedir a Deus agora que faça da vida do João e da Bárbara, do seu novo lar, algo muito iluminado. Que sempre esteja com eles a força do Espírito Santo, dando este incentivo, este impulso para a vida, para o amor, para a alegria. Oremos então a oração universal, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. João e Bárbara Vocês estão aqui hoje de livre e espontânea vontade, assumindo um ao outro, ao outro para todos sempre. No amor, na fidelidade, no respeito e no carinho. E eu como celebrante social, venho em nome da família, em nome dos presentes aqui, declará-los marido e mulher. Podem se beijar. Uma salva de palmas. Para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar. Sentir sem conselho e provar, sem entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar. 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 Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio a mordidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar Uuuuh, uuuuh, uuuuh Obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Que noite abençoada para os nossos amigos, queridos, nossos irmãos, nossas famílias. Como o Chiquito disse, são as pessoas que importam para a gente. Esse sempre foi o nosso sonho, que a gente fizesse algo pequeno, mas pequeno do nosso tamanho. Quando eu olho para vocês, eu vejo o quão grandioso é exerentei. Porque só tem pessoas lindas, maravilhosas, pessoas incríveis aqui nessa noite. É uma noite muito especial para a gente. Há muito tempo a gente se conheceu, né amor? Dez anos. Dez anos. Me reforça porque dez anos é bastante coisa. Não sei quanto de normal. Por que que vai no momento? Eu não sei. Foi. Mas queria agradecer. Queria agradecer muito a vocês. Hoje está sendo um dia muito especial para a gente. Tudo tão perfeito. Até a chuva que a gente chegou aqui morrendo de medo, né. Primeiro no momento a gente pisou aqui. Aí o Felipe abriu o mundo. O seu lar, irmão, não vai chover. Quando a gente entrou do quarto ao abrigo, né. Parecia que ia voar esse lugar aqui pra cima. Mas acho que foi Deus colocando as bênçãos dele no nosso casamento. Colocando o conforto. Até o conforto térmico para que a gente ficasse bem aqui, né. Que a gente ficasse com calor, porque calor grande é calor pra caramba. Queria agradecer muito vocês. Queria agradecer os meus pais. E o seu Ayrton, a dona Mia, que eu sou a minha sóbrica. Foi um presente pra nós estar aqui com vocês. Está sendo um momento lindo. Nossa família sempre incentivou, sempre apoiou a gente. Sempre deu suporte, sempre deu base pra gente chegar até aqui. Acho que a gente está evoluindo como casal. A gente está aprendendo cada vez mais. Então, eu queria agradecer e dizer que eu amo muito todos vocês. Todos vocês aqui foram escolhidos a dedo. A gente pensou muito em quem chamar. Muito difícil essa decisão pelo momento. Mas a gente ama muito vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Ayrton. Por ter nos dado a dádiva, dona Mia, seu Ayrton. Por ter me dado a dádiva de conhecer essa mulher maravilhosa. Por terem me aceito na família de vocês. Eu me sinto um filho de vocês. Sempre me receberam muito bem aqui em Campo Grande. Eu pude ver o quanto vocês cresceram como família também. E é muito lindo estar do lado de vocês. Muito obrigado. Jora, Jora. Obrigado demais. Muito bom. Bom, gente. Por isso que eu pedi que eu falo primeiro no copo. Porque ele falou tudo o que eu ia falar. Começa a você breve, direta e dizer. Porque eu estou muito feliz em sessão aqui com vocês. A gente realmente escolheu a dedo. Vocês sabem que é isso. Talvez a gente tenha lançado o ZTDs, né? Vocês não vão se fazer com a gente. Vocês vão falar com a felicidade que a gente tem, que a gente está assistindo aqui. É vocês aqui. E é isso. Aproveita bastante. Como vem. É uma delícia a comida daqui. Tem para ver se faz o durante. 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 Eu tenho uma pergunta. O cardápio funcionou? Sim. É. 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 Assim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Agradecer a todos pela presença, pelo amor, pelo carinho de vocês, por estarem aqui conosco. A gente está encerrando nossa cerimônia, que a gente está no momento de toque de recolher, etc. Mas a gente está indo comemorar a nossa noite de novo. Precisa se preparar para a nossa viagem de abrilhão. Vamos lá, bonito. Mas muito obrigado a todos, muito obrigado a quem veio de longe, quem viajou muito, né amor, para estar com a gente. Todo mundo que veio de longe, que veio de perto, para estar aqui. A gente ama muito vocês, foi uma noite muito especial, muito maravilhosa. Então vai ficar guardado na nossa memória para o resto das nossas vidas, viu? Muito obrigado a todos. Boa volta a todos, quem é de Campo Grande, que fique bem, que guardem os seus corações também. Nesse momento especial da nossa vida, viu? Muito obrigado. A gente ama vocês. Obrigado.